E aí pessoal, beleza? Bora fazer um carro modded? Bom, para isso eu vou usar o Panto, ele fica muito legal, fica parecendo um kart, você vai ver no final, vamos pegar ele aqui e bora lá para Los Santos, Customs. Bom, chegando aqui nós vamos em Lataria, e aí você vai apertar a setinha para cima e para baixo até bugar, bem rápido, para cima e para baixo, para cima e para baixo, para cima e para baixo, para facilitar, usa os dois dedões. Aí ó, bugou, bugou, você aperta X. Demais né pessoal? Fica transparente aqui né? Eu tenho um vídeo no canal, que tem ele, já tem ele aqui tá? Feito assim. Bom, vamos colocar aqui para choque traseiro e dianteiro, por enquanto esse adesivo aqui ó. Normalmente quando um carro novo tá para ser lançado, ele coloca os adesivos e tal, você encontra os carros na rua de vez em quando cheio de adesivo. Vamos fazer mais ou menos igual. Bom, vamos em teto e a mesma coisa, para cima e para baixo, bem rápido, até ele bugar e ficar transparente. Aí ó, quando ficar transparente, você aperta X. Aí, X. Muito legal né pessoal? Aí ó, sem cobertura. Então, aqui no canal nós temos um vídeo antigo já, que eu fiz do Pantum aqui. Vale a pena você dar uma conferida lá também, beleza? Nele a gente tira os para-choques, faz de um outro esquema. Também para cima e para baixo, mas ele fica diferente desse. Isso aqui nosso foco, vai fazer ele ficar parecendo com cart. Então, você vai em pintura, vamos colocar, para você ver ó. Nós vamos fazer uma combinação da pintura do comando, que também é uma pintura mod, com o cromado. Então, primeiro a gente coloca o cromado, pintura principal e em seguida coloca a do comando ó. Dá uma olhada como ficou. Ficou pirulado com a cor do comando. Coloca também o emblema. Muito legal hein pessoal? Ó, cor secundária também é a cor do comando. Aqui ó, vamos colocar também essa grande proteção. Agora, vamos tirar o adesivo e colocar a cor do comando. Onde está adesivado aqui ó. Vamos colocar no para-choque, tanto o dianteiro como o traseiro, a cor do comando. Vai acontecendo a transformação no carro aí pessoal. O traseiro também. E agora, vou fazer algumas melhorias acelerando aqui ó. Que você também vai fazer melhorias no carro. Com luz, placa. Você vê que a luz a gente colocou do comando. Agora aqui, dá uma olhada o que a gente fez aqui ó. Na saia. Demais hein pessoal. O aerofólio. E agora aquelas atualizações que eu vou colocar aqui. Melhorias. Motor. Transmissão. Turbo. E roda. Roda eu vou colocar esportiva cromada. Que eu acho que fica mais legal com esse carro. Para combinar com a pintura. Aliás, essa pintura muda de cor quando você está no sol. Tá? No sol e no escuro muda. Olha aí ó. Vamos colocar a roda aqui. Essa. Não. Essa aqui ó. Cromada. Perfeito. Agora o detalhezinho aqui ó. Da melhoria no carro também ó. Olha como ficou por dentro. Com esse protetor aqui ó. Da cor do comando. Banco. Demais né pessoal. Olha aqui como ele ficou ó. Um senho da oficina aqui. Aqui fora você vai ver ó. Fica igualzinho um kart olhando de cima. E até para pilotar é igual um kart ó. Fazendo o drift. Demais né pessoal. Vale muitos likes esse vídeo né. Bom pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Do carro. Peço para vocês. Like no vídeo. Desde já o meu muito obrigado para vocês. E olha. Até mais hein pessoal. E um grande abraço. Tchau.